Olá, amados alunos. Meu nome é Obiratã, mas podem me chamar de Bira. Sou natural de Castelo, mas atualmente resido em Cachoeiro de Itapemirim. Sou bacharel em Sistemas de Informação, Especialista em Engenharia de Software e Mestre em Inteligência Computacional. Atuei como desenvolvedor de sistemas por 14 anos. Nesse período, desenvolvi sistemas desktop e web. Atuo na carreira acadêmica por 10 anos, dedicando-me exclusivamente ao setor acadêmico desde o início de 2015. Minha principal afinidade é com o desenvolvimento de sistemas, principalmente sistemas inteligentes, bem com a aplicação de sistemas multimídia no apoio ao processo de ensino. Nessa disciplina, serão abordadas diversas tecnologias multimídia que permitem uma melhor experiência de interação com o usuário. Criaremos blogs, podcasts, vídeos, animações, páginas web, editaremos textos e imagens e estudaremos alguns conceitos relacionados à percepção de sons e imagens pelo ser humano. Essa disciplina é composta de 11 semanas, das quais todas conterão fórum de discussão, dúvidas, questionários e ou tarefas avaliativas, fóruns avaliativos, materiais de apoio, a agenda de atividade da semana, será disposto também na sala da disciplina, o quadro de horários de atendimento dos tutores. Tutores estes que serão responsáveis diretos por sanar suas dúvidas quanto à disciplina e demais atividades pedidas na mesma. A expectativa é que no decorrer da disciplina sejam produzidos canais de comunicação interativos que permitam-os enxergar novas formas de interação com os usuários das tecnologias. E ao final da mesma, todos os alunos estejam aptos a criarem suas páginas web, podcasts, animações, vídeos, entre outros, que sejam capazes de prender a atenção dos seus usuários, facilitando assim a disseminação do conhecimento. Amados alunos, devo lembrar, no entanto, que principalmente no modelo de ensino à distância, o comprometimento do aluno, seu desejo por estudar, sua postura proativa, é testada e levada a níveis mais elevados do que se exige no ensino presencial. Diferente do que se pensa, ensino à distância não é mais fácil, e sim mais difícil, pois exige muito mais do aluno. Estudem com afinco, dediquem-se, não deixem suas dúvidas acumularem, usem todos os recursos disponíveis para saná-las. Assim, o sucesso da disciplina estará garantido. Deus abençoe a todos.